A democracia brasileira está vivendo o seu momento mais grave, abro aspas, a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, a livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão ligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízos de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo de aniquilar a força do pensamento crítico indispensável ao regime democrático. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as que não são compartilhadas pela maioria. O que eu acabo de ler são trechos da sentença da ADI 4451, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, depois de julgada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em 21 de junho de 2018, há quase exatos cinco anos. É por isso que eu, Fernão Lara Mesquita, jornalista, em honra e continuação à saga dos meus antepassados traídos, que sofreram tudo isso na pele pela defesa da democracia no Brasil, da qual a liberdade de imprensa é a baliza fundamental, coloco-me inequivocamente ao lado da Jovem Pan e reitero a minha irrestrita solidariedade a todos os presos, todos os exilados e todos os perseguidos políticos de todas as ditaduras de ontem e de hoje, assim como o meu compromisso de vida e de morte com a livre expressão do pensamento e o meu repúdio a todos quantos aplaudem a censura, as prisões de jornalistas e de outros brasileiros, a trapaça jurídica e a chicana eleitoral. Não tem nada a ver com a esquerda e direita de cada hora, gente. Essa é a luta multimilenar de sempre entre a democracia e a antidemocracia, como sentenciou o ministro Alexandre de Moraes de ontem. Essa é a luta multimilenar de sempre entre a civilização e a barbárie, como acrescento eu agora. A história não registra uma única exceção. As tiranias se instalam quando o Estado consegue deter pela força o livre fluxo das ideias e as tiranias desmoronam quando a informação volta a circular. Tamo juntos.